Está buscando um diferencial no mercado? Então convido você a conhecer os aparelhos da linha Cross Pilates. Mais resistentes, robustos e versáteis, eles permitem a realização de exercícios do método Cross Pilates, que é uma junção do Pilates com o treino funcional e a realização de exercícios do Pilates tradicional. Neste vídeo você vai conhecer os diferenciais do Reformer. Este equipamento possui estrutura em aço carbono 1020 com pintura epóxi de alta durabilidade e a praticidade é o ponto alto deste aparelho. Ele conta com pedal de liberação para a regulagem da barra para os pés, sistema que permite a troca de ângulo rápida e segura. O Reformer Cross Pilates tem manípulo de ajuste e fixação das hastes de elevação. São seis pontos para a regulagem da altura. O carrinho tem um sistema exclusivo de movimentação, extremamente leve, fluente e silencioso. O deslizamento suave é resultado do uso de três rodas em nylon presas a guias tubulares. O sistema de ajuste de barra para molas permite a regulagem da força exercida sobre o carrinho com as molas. O Reformer Cross Pilates vem também com suporte com mola cromada e moitão nautos, desenvolvidos para melhor utilização da corda. E o ajuste dela também foi facilitado, por meio de uma roldana e modedores nautos. Os ganchos de fixação niquelados com 8 milímetros de diâmetro conferem maior segurança na realização de exercícios com molas, faixas elásticas ou outros acessórios. O apoio de cabeça é produzido em poliuretano acolchoado, moldado com design ergonômico para oferecer mais conforto aos seus alunos e pacientes. Possui também regulagem de inclinação por meio de trava. O apoio de ombros também segue o mesmo padrão ergonômico e ainda pode ser removido de forma simples e rápida. Falando em conforto, o estofamento do Reformer Cross Pilates é produzido em EVA de 30 milímetros com densidade 120. Perfeita para a realização de exercícios básicos e avançados. E revestimento em Corvin Kelsons Anti-Mofo, que confere mais facilidade na higienização. O exclusivo sistema Easy Color, com variação de 16 cores em chapas de acrílico, facilita a mudança do visual do seu estúdio, de forma simples e rápida. Gostou? Então, para saber mais, entre em contato conosco pelo 0800 70 70 010 ou acesse nosso site www.ispsaude.com.br. Você também pode visitar uma de nossas lojas. Esperamos você!